Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema hoje é o que está sentindo e pensando em relação a você, quais as próximas atitudes, vamos ver o que essa pessoa está pensando e sentindo em relação a você e o que vai fazer, quais são as próximas atitudes, lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, então adapte a sua realidade, tá bom? E venha fazer parte da nossa família, a família do Cigano Igor, prazer que vocês estejam aqui. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp, vocês já sabem, 2198-655-6776, é o WhatsApp mais conhecido do YouTube aí, tá? Vários vídeos diários pra vocês aproveitarem. Lembrando a vocês que a resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Então não perca tempo e participe. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, na área financeira. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos, tá? Gratificação total, poder fazer parte de momentos como esse. Bom, no mais é isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. Fala pra mim, sua cidade, seu estado. Você tá vendo esse vídeo da onde? E coloque a palavra gratidão nos comentários. A energia da mesa hoje é da mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. O que essa pessoa está sentindo e pensando em relação a você? Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada? Já morou junto? Já foi noivo ou noiva, tá? Depois eu vou ler pra você que quer um novo amor, ok? Você que tá solteira, solteiro e quer um novo amor. Lembrando que todos os oráculos são preparados, tá? Antes do vídeo começar. Por isso que eu não perco horas e horas embaralhando. Como a maioria faz, né pessoal? Ai, ai. Bom, então vamos lá. Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa e hoje está afastado. Dez de Copas. O que essa pessoa está sentindo e pensando em relação a você? O Dez de Copas fala que essa pessoa está sentindo amor, continua sentindo amor por você. É uma pessoa que tem como objetivo te reencontrar ainda, tá? Essa pessoa acredita que de alguma forma vocês ainda vão se reencontrar. Então essa pessoa vem pensando muito nisso hoje. E é uma pessoa que tem esses sentimentos, tá? Tem esse sentimento de amor, de carinho, de desejo ainda. A maioria de vocês realmente estão sem contato nenhum finalizar essa relação. Houve esse afastamento. Independente do motivo, vocês não estão mais juntos. E essa pessoa entende que essa finalização não foi como ele ou ela pensava, tá? Então essa pessoa hoje, a ficha caiu. Essa pessoa se lamenta por ter se separado de você. Por mais que possa estar com alguém, tá? Tentando levar a vida, você faz falta. Essa pessoa tem essa consciência. A carta do sol fala que esse ser humano aqui entende sinceramente que você é o amor da vida dele ou da vida dela. Há esse arrependimento, tá? E por ter esse arrependimento, por ter esses sentimentos, esse ser humano ainda tem a pretensão e acredita na possibilidade de vocês se encontrarem, reencontrarem e que vocês ainda possam realmente ter algum tipo de relacionamento, tá? Algum tipo, tá ok? Então essa pessoa entende que o tempo é o melhor remédio, tá? E essa pessoa acredita que ainda vai ter sucesso com você. Vai ter ainda o momento dessa reaproximação. Então essa pessoa hoje está vibrando no lado, como eu posso te dizer, no lado oculto dele ou dela, tá? Essa pessoa hoje vibra essa energia de amor. É uma pessoa que aprendeu com um erro e vai lutar pra poder corrigir esse erro que cometeu com você. Esse afastamento está doendo mais nessa pessoa do que em você. E a carta do diabo fala que essa pessoa é uma pessoa até obcecada por você de uma certa forma. É uma pessoa que tem muito apego ainda. Tem muita vontade de te ver, sente desejo por você ainda. Ainda sente ciúmes. É um ser humano que não assume, tá? Porém essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Por isso que muitas vezes você se pega pensando nessa pessoa do nada. Você já reparou que às vezes você está no seu canto, fazendo suas coisas, do nada essa pessoa vem nos seus pensamentos? É porque essa pessoa vibra uma energia de te ver. Vibra essa energia forte. E fica prendendo os seus pensamentos, fazendo com que você também sinta ou pense isso por ele, tá? De uma certa forma, você lembra dessa pessoa, porque essa pessoa fica vibrando muito a sua energia, tá? O 9 de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui, como eu acabei de falar, que atitude vai tomar, vai tentar criar momentos favoráveis para uma aproximação. Essa pessoa entende que o caminho correto a fazer é vir até você. Essa pessoa acredita plenamente que se vier até você, pode ser que consiga ter sucesso, consiga ter alegria, consiga resolver o problema de vocês. Então essa pessoa, de uma certa forma, vai tentar se comunicar com você, vai tentar essa reaproximação. Por quê? Porque essa pessoa acredita que vai ter êxito, tá muito confiante que vai ter algum tipo de sinal positivo da sua parte. A carta cavaleiro de paus fala que essa pessoa vai agir, não vai ficar só nos pensamentos. A próxima atitude dessa pessoa em relação a você é realmente vir na sua direção, demonstrando atração, demonstrando paixão, demonstrando desejo. E trazendo algum tipo de novidade para tentar mexer com você. Essa pessoa vai tentar te agradar, vai tentar se aproximar de uma forma até amiga ou amigo, de uma forma mais amigável. A palavra é essa. Então essa pessoa, nessa aproximação, vai ver, vai reparar como você vai tratá-lo ou tratá-la e vai te analisar. E dependendo da forma que você for recepcioná-lo ou recepcioná-la, essa pessoa vai sim investir em você. O Oito de Paus fala para a gente que essa pessoa aqui, mesmo estando longe, vai agir com rapidez. Vai ser dado um jeito por essa pessoa de se aproximar de você. E agora não demora mais. Por quê? Muita gente vem numa situação de espera muito grande. E aqui não. Essa situação realmente vai caminhar com mais rapidez a partir de agora. Logicamente, para quem quer. Então, o caminho certo que essa pessoa acredita a ser feito é vir até você tentar trazer uma transformação. Evitando conflitos, evitando confusão. Essa pessoa tem esse gesto como uma realização pessoal. E vai lutar para fazer isso para poder se aproximar de você. A Rainha de Paus fala para a gente que essa pessoa aqui não perdeu fogo nem a paixão por você. Essa pessoa aqui está tentando realmente corrigir as coisas. E vem na sua direção com uma energia contagianta, tá? Essa pessoa vem e vem trazendo demonstrações de carinho, de afeto. E essa pessoa sabe que te magoou e vai tentar realmente corrigir essa mágoa, corrigir os conflitos, tá? Esse ser humano acredita que vocês se completam. Então, por isso que essa pessoa vai se aproximar de você. Essa foi a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada. Para você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. O 10 de Copas fala que você está preparado ou preparado para viver um grande amor com essa pessoa. Essa pessoa pensa sim em você, pensa nisso. Essa pessoa está sentindo que é a hora de investir no lado amoroso e vê em você a total possibilidade para fazer isso. Próxima atitude dessa pessoa, para quem sabe que esse ser humano tem alguém, é finalizar uma história, tá? Ou para quem sabe que essa pessoa já finalizou. Essa pessoa finalizou essa história, se sente nesse momento preparado ou preparada para assumir um relacionamento, para viver uma história com alegria, acreditando que vai ser feliz, essa pessoa acredita que vai ter triunfo com você. E a tendência aqui é que vocês virem realmente um casal. A Carta do Diabo fala que essa pessoa te deseja muito sexualmente, tá? Para quem já fez amor com essa pessoa, essa pessoa gosta muito de te tocar. Para quem nunca fez, essa pessoa fica imaginando como seria tocar em você, fazer amor com você. Ou seja, esse ser humano aqui que é o encontro íntimo, vai agir com rapidez, tem paixão e tem vontade de colocar os planos em prática, tá? Essa pessoa aqui vai agir com rapidez para poder investir em você. Falo para você, é um ser humano que passa na mente dessa pessoa, essa pessoa entende e acredita que você também tem sentimentos por ele ou por ela ou que você também quer investir nele ou nela, tá? Então, essa pessoa vai criar a possibilidade para vocês ficarem juntos. Essa pessoa aqui não vai desistir de você. A Carta do Cavaleiro fala que vem movimentações favoráveis, movido pelo desejo, essa pessoa vai agir, vai se comunicar, vai te fazer convite, convite esse que vai trazer oportunidade muito boa para vocês terem uma relação que vai realmente te fazer feliz, tá? Vai te proporcionar momentos maravilhosos. A movimentação vai ser rápida, tá? Vem convite para vocês saírem sim, sexualmente, tá? Aqui fala que essa pessoa está com muita confiança, acreditando que a situação de vocês vai ter uma transformação positiva, aonde vocês vão realmente se completar, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que vai se entregar a você de corpo e alma, é uma pessoa que vai demonstrar muita paixão e muito fogo. Essa pessoa chega realmente na sua vida com um desejo de completude, tá, gente? Essa pessoa chega realmente para ocupar um lugar no seu coração que realmente parece que estava vazio, ok? Se você gostou, coloque três vezes o número cinco, a palavra gratidão, ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Vou tirar as seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, tá, que se não combinar com você, não quer dizer que a letra ou que essa tiragem não seja para você. É apenas uma energia para muita gente. Primeira letra, letra E. primeira letra é a letra D. Segunda letra, terceira letra, a letra M. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra O. Sexta e última letra, a letra I, do nome e sobrenome ou do apelido, tá? Teve uma pessoa que colocou nos comentários, por que você não bota sete cartas? Sete é o número de prosperidade. O que tem a ver prosperidade com o que eu estou fazendo? Não tem nada a ver sete é a prosperidade. Se eu boto seis é porque tem um significado, né, gente? Aprenda a receber a graça e aceitar e não dar opinião. Aprenda que opinião a gente só dá quando a pessoa pergunta, entendeu? A pessoa que dá opinião sem ser perguntado ou perguntada é uma pessoa mal educada. Esse é o segredo da vida. Fale menos, escute mais e tenha gratidão. Não se meta em coisas que não é pra você, que você não foi chamado. Cuide mais da sua vida. Não é o fora, tá, gente? Fazendo isso dessa forma, garanto pra você que você não vai pegar carrego, garanto pra você que você não vai se envolver em confusão, garanto pra você que a prosperidade vem. Muita gente erra por prestar mais atenção na coisa dos outros, se preocupar mais com os outros do que com você mesmo, ok? Eu falo mesmo que é pra fazer com que vocês consigam seus objetivos. Essa é a minha missão de vida aqui, ok? E o número 7 é o número que eu amo, tá? Até porque a minha espiritualidade é regida pelo número 7, ok? Nada contra o número 7, até porque é o número da minha mãe e da minha madrinha, da Dona Maria Padilha, da Dona Maria Mulambo e várias outras. Bom, pra você que escolheu o cristal vermelho, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas 17 horas. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Todas as consultas em promoção, hein, gente? É, todas as consultas em promoção. Vagas limitadas pra consultas completas também. Pra você que escolheu o cristal vermelho, primeiro eu vou fazer leitura pra quem já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou fazer leitura pra quem quer novo amor, pra quem já conhece mas nunca teve nada sério, tá bom? o que essa pessoa está sentindo e pensando em relação a você? Quais são as próximas atitudes desse ser humano? Cigano Igor vai falar pra você agora, ok? Salve Mãe Oxum, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Começamos com nove de espadas pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, já casada, já morou junto, já foi noiva, noiva, namorada. O nove de espadas fala o que essa pessoa está pensando em relação a você. Esse ser humano aqui está com dúvidas e arrependimento por algo que te fez, tá? Essa pessoa agiu com infantilidade, foi imatura, se arrepende amargamente por esse afastamento, por não estar com você, vive um momento de angústia e sentimento de culpa, ou seja, esse ser humano não está nada bem depois desse afastamento, dessa suposta separação de vocês. E essa pessoa vem pensando nisso, a ponto de querer comunicação com você, querer se movimentar, essa pessoa entende que a história de vocês não acabou e vem atrás de você. O Dez de Paus fala que longe de você essa pessoa está carregando o mundo nas costas, nada está dando certo. A ficha caiu, realmente, esse ser humano vai querer vir atrás de você, porque entende que tem que te pedir desculpa, perdão e vai tentar sim convencer você que vocês podem ficar juntos ainda. O Pagem de Paus fala o que para a gente? Que essa pessoa vai te dar notícias, não demora. A espiritualidade está trabalhando, tá? Para que essa pessoa se comunique com você. Uma notícia inesperada vai chegar até você vindo dessa pessoa, aonde essa pessoa vai te fazer um convite e essa pessoa vai estar agindo, tá? Verdadeiramente, porque realmente se arrependeu. Ah, mas não parece ele estar casado ou casada. Exu, então não é para você tirar, porque se o meu baralho está dizendo que está arrependido, eu acredito nas minhas cartas, tá? Entenda, essa pessoa está arrependida, sim, arrependida, vai te demonstrar isso, tá? Falo para você, alguém está conversando com essa pessoa e essa pessoa caiu na real, tá? Esse ser humano aqui hoje, quando pensa em você, se arrepende muito. Tem coisas ocultas que essa pessoa não te falou, tem coisas que levaram à separação de vocês que você não sabe, essa pessoa está com uma confusão mental muito grande, por quê? Teve gente aí que fez feitiço, magia, está funcionando e essa pessoa volta para você. Existem muitos sentimentos e esse ser humano não consegue parar de pensar em você. O Dois de Espadas fala que essa pessoa aqui, hoje, vai agir por impulso mental, tá? No racional, vai te mandar mensagem, vai se comunicar com você, vai te pedir desculpa, perdão. O Nove de Ouros fala o quê? Essa pessoa aqui acredita que é o melhor momento para fazer isso, por quê? Acredita que é o caminho certo para ele ou para ela é se comunicar com você, vir buscar esse amor, vir buscar o seu perdão. Para quê? Para que ele ou ela possa ficar em paz. Mesmo que você não aceite de volta, pelo menos essa pessoa vai ter tentado. O Rei de Paus, o Rei de Paus fala que essa pessoa hoje quer curar esse trauma, quer curar essa confusão, quer curar essa situação que aconteceu com vocês. Essa pessoa tem o desejo de resolver esse problema. muita porque tem sentimentos por você e também porque acredita que realmente você não mereceu o que ele ou ela fez. E pensando dessa forma, essa pessoa vai agir, vai tomar coragem para tomar iniciativa e demonstrar para você que realmente você faz falta. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te pedir perdão, essa pessoa vem até você, vai demonstrar que não te esqueceu. A movimentação também é rápida aqui e vem uma boa fase entre vocês, tá? A comunicação não vai ser aquela comunicação pesada. Essa pessoa vai realmente falar com você de uma forma decente, tá? Essa foi a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada ou já morou junto. agora para você minha amiga ou meu amigo que quer um novo amor, já conhece essa pessoa ou não conhece essa pessoa, está conhecendo. Essa pessoa está se sentindo assim, pensando em você dessa forma. O nove de espadas fala, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que tem muito medo de entrar no relacionamento. Por isso que essa pessoa está sozinha ou sozinha esse tempo todo. Porém, essa pessoa que você já conhece ou que você está conhecendo, essa pessoa já sente a energia do amor e vê que você pode ser a pessoa que ele ou ela estava esperando. Acreditando nisso, essa pessoa vai deixar fluir esse sentimento de paixão, vai deixar essa sedução ficar rolando e acredita que em algum momento vocês vão acabar tendo algum tipo de relacionamento mais forte, mais sério. Por quê? Se a pessoa está encantada ou encantada com você, você faz a diferença, tá? Só que é uma pessoa que entende que você é uma pessoa que ele tem que analisar, ele ou ela tem que analisar, ele vai agir devagar ou ela vai agir devagar, por quê? Porque essa pessoa sofreu por alguém. então fica te analisando, não é falta de interesse dessa pessoa. É uma pessoa devagar? Sim, porque já sofreu, porém também está encantado ou encantada com você. Está pronto para dar, pronto ou pronta para dar o primeiro passo, tá? Isso vai fazer, vai te fazer um convite que vai te trazer alegrias, concretizações e felicidades, tá? Falo para você, essa pessoa é uma pessoa que não vai chegar se abrindo totalmente para você, tá? Vai falar aos poucos da vida dele ou da vida dela, vai demonstrar sentimento aos poucos, é uma pessoa que age sempre ocultando as coisas, por quê? Não se entrega porque tem medo, tá? Mas vai sim se envolver. O Dois de Espadas fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que parece que não tem sentimentos por você, age assim meio que sem demonstrar que quer se apegar, que quer ter um relacionamento, por enganação, tá? Essa pessoa é uma pessoa romântica e quando gosta, gosta mesmo e vai sim se envolver com você, vai criar possibilidade para vocês terem um relacionamento sério. E o Rei de Paus fala que essa pessoa está tomando coragem para deixar fluir, para perder o medo. Existe muito desejo sexual aqui e a maioria de vocês vai se envolver com esse ser humano. Para você que não conhece essa pessoa ainda, essa pessoa aqui está para chegar na sua vida, tá? É alguém que está realmente saindo de uma confusão, passou por determinadas situações desagradáveis, ao conhecer você vai se entregar de uma hora para outra, tá? Só que vai agir com cautela, porém vai deixar fluir essa energia. é uma pessoa que é desconfiada ou desconfiado, mas ao te conhecer vai notar nos seus olhos que você é a pessoa que ele ou ela tem essa ligação ou vai ter essa ligação. Vocês têm uma conexão de outras vidas e quando te conhecer vai fluir da melhor maneira possível, tá? E essa pessoa aqui vai se permitir vivenciar essa história. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando que se as letras não combinarem não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Antes disso, coloque aí três vezes o número cinco nos comentários e a palavra gratidão. Agradeça a mãe Oxum por mais esse momento na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido da pessoa, a letra G. Segunda letra, a letra R. terceira letra, a letra J. Quarta letra, a letra A. Quinta letra, a letra S. Sexta e última letra, a letra N. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Promoções de consulta, promoções de trabalhos. Eu sou o Cigano Igor. Desejo que o povo cigano abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. e se inscreva no canal. Tchau,